Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Ellen Lube e estou iniciando aqui meu primeiro vídeo no canal Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma receitinha aqui no meu canal E hoje eu venho trazer um vídeo diferente, um vídeo em comemoração aos mil inscritos do meu canal E hoje eu venho trazer um vídeo aqui no canal E hoje eu venho trazer um vídeo aqui no canal E hoje eu venho trazer um vídeo aqui no canal